Você sabia que existem aproximadamente 600 mil ucranianos vivendo no Brasil? E 80% dessa população reside no Paraná. Somente aqui em Apucarana existem aproximadamente 300 famílias ucranianas ou de descendentes. E esse número pode aumentar, porque a cidade vem recebendo os refugiados da guerra. Eu converso agora com o padre José Adada, que é esse grande representante da comunidade ucraniana em Apucarana e em toda a Diocese. Padre, como é que o senhor e todas as famílias, em Apucarana existe uma grande comunidade ucraniana, né? O senhor, como é que vocês acompanham essa guerra, esse conflito todo que está acontecendo lá na Ucrânia e na Rússia? Bom dia, DIA TV. Mais uma vez, esses dias fizemos a reportagem sobre a nossa comunidade, o memorial. E, infelizmente, agora falando sobre guerra. Na época, ninguém imaginava que tivéssemos pela frente uma situação dessa, né? Mas eu fico grato, primeiramente, à Diocese, que cedeu a casa, o espaço, via a prefeitura e o prefeito Júnior. Como é que nós estamos recebendo esses refugiados da guerra? É tudo via embaixada, passa por Brasília. Depois, em Curitiba, nós temos um cadastro via representação central ucraniana e o grupo Humanitas, onde eles passam, fazem um fichário, preenchem umas fichas para que haja acompanhamento, não só atual, mas futuro, diante das necessidades. Porque amanhã, depois, talvez eles queiram voltar, né? Então, tudo isso é repassado à embaixada ucraniana em Brasília. Mas é um caminho legal, eles vêm com visto humanitário, né? Poderão permanecer o tempo que quiserem, inclusive desenvolvendo suas atividades, seus trabalhos aqui no Brasil. Aqueles que quiserem, por exemplo, permanecer em Apucarana, poderão, assim, o fazer. E eu agradeço muito ao prefeito municipal, que está fazendo todo o esforço, via a prefeitura, no acolhimento dessas famílias e já colocando à disposição deles alguma oportunidade de trabalho. Mas isso, acho, com muita calma, né? Muitas são as crianças, acho que eles primeiro vão ter que fazer um certo convívio entre eles. E depois, diante da situação lá, como estiver, o que vai se fazer mais lá na frente. O senhor esteve com essa família que já chegou aqui em Apucarana, são cinco pessoas, né? Duas crianças. Como é que eles estão? Resumindo em duas palavras, muito ansiosos. Eu fui ontem mais para conversar com eles, senti um pouco esse drama da guerra. O que a gente percebe? Eles nem te dão muita atenção, eles estão com o celular na mão, querem notícia de lá, e eles estão com contato direto com as famílias de lá. Uma senhora, inclusive, que veio só com as duas crianças, o esposo dela é um militar lá. Então, ela está à frente da batalha. Então, de fato, é muita ansiedade da parte deles e acho que não há outro caminho. Eles vão, enquanto tiver guerra, vai ter essa ansiedade, essa preocupação daquilo que vai estar acontecendo com os familiares deles lá. O senhor acredita que Apucarana ainda deve receber mais e mais refugiados? Porque aqui existe esse trabalho de acolhimento, né? É, não é só Apucarana, Proventópolis, Ibarapuá, Curitiba, Maringá, Londrina, várias cidades, então, assim, se colocaram à disposição para acolher as famílias. A princípio, nós vamos trabalhar com essas 17 pessoas, 17 ou 18 que estão chegando agora. Futuramente, havendo necessidade, com certeza as portas estarão abertas, mas, a princípio, nós vamos estar trabalhando com essas pessoas, né? E ver como vai estar acompanhando, o que é que vai estar acontecendo lá. Amanhã vão ter mais encontros para buscar um caminho de diálogo e de término da guerra, que é muito difícil, porque a gente sabe que o governo russo sempre fala o contrário do que acontece, muita mentira no meio da guerra, é guerra, né? Informações, muitas vezes, não são verdadeiras, né? E acho que o importante é sempre a nossa união, o nosso contato, o diálogo. Eu tenho quase que diariamente notícias do nosso cardeal, onde ontem ele, inclusive, fez uma conferência com a Santa Sé, com o Vaticano, falou mais de uma hora, e ele relatou que eles estavam lá umas 50 pessoas no subsolo da catedral, e grupos de milícias que chegaram, de repente, querendo saber da igreja, levar coisas, querendo invadir, então eles tiveram que chamar a polícia para defender eles lá, o próprio exército ucraniano, para afastar esse grupo. Então, infelizmente, está acontecendo junto com a guerra, invasões de milicianos que querem invadir, roubar, extorquir e tudo mais. É uma situação muito difícil para todas essas pessoas, esse povo que vive na Ucrânia, o senhor tem família lá, então, realmente, o senhor tem mais detalhes de fato que acontece lá na Ucrânia, né, padre? A situação é muito difícil. Realmente, então, as pessoas não sabem mais, aqueles que conseguiram fugir, são mais de 4 milhões de pessoas que conseguiram deslocar-se para os países próximos, de divisa, mas alguns que podem estão vindo mais longe, né, para fugir justamente dessa situação, porque não existe vida, só morte, né, então, ninguém quer ficar lá, viver essa situação e, principalmente, estão fugindo com as crianças, né, porque, com certeza, as crianças são as que mais sofrem, né, elas vão viver esse drama, não só agora, mas no futuro de suas vidas, né. Aqui, a igreja, desde que o conflito começou, realiza momentos de oração, né, E como que os moradores aqui da cidade e da região também podem colaborar, de repente, existe alguma ação realizada, pode colaborar com as famílias que chegaram? A oração tem, todas as missas nós estamos colocando pela paz na Ucrânia, né, tivemos a missa na catedral, né, que foi muito participativa, a catedral estava lotada, com o bispo, vários padres que participaram, domingo próximo eu vou ter uma missa também em Londrina, numa paróquia São Vicente de Paulo, com a comunidade ucraniana de lá e o padre lá que convidou, o padre Romão, desde já fico grato a ele, e onde ele vai também fazer uma campanha de solidariedade. A princípio, com relação às famílias que estão chegando, nós não estamos ainda direcionando nenhum tipo de campanha. Tudo isso será feito através da necessidade, à medida que estiverem aparecendo as necessidades, é claro, nós vamos convocar a comunidade para dar o apoio, seja para ir lá visitar, sentir o drama, talvez alguns vão querer estudar a língua nossa, a língua portuguesa, vamos tentar colocar em alguma escola. Então, acho que assim, cada coisa no seu devido tempo e espaço. Então, vamos primeiro acolhê-los, para que eles possam, entre eles, conviver, e depois vamos vendo os caminhos, né, a serem tomados mais lá na frente. Mas, claro, havendo necessidade, vamos estar convocando a comunidade para que ajude naquilo que for necessário. Padre, muito obrigada pela atenção, obrigada por relatar como é que está a situação, né, dessa guerra que entristece todo mundo. E parabéns pelo trabalho que o senhor tem feito também, acolhendo e trabalhando com essas famílias ucranianas também que moram já. Tem muitos descendentes aqui na cidade, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, e mais uma vez, vocês sempre ajudam a divulgar, agradeço a Diocese, ao Bispo, Dom José Carlos, por nos, via Prefeitura, ter cedido esse espaço de acolhida, e a Prefeitura Municipal que está nos dando todo esse apoio. E acho que todo esse trabalho conjunto lá na frente nós vamos ter frutos, e que tudo isso seja para a glória de Deus e para que eles se sintam numa nova casa, uma nova família, uma nova casa, um novo lugar, e de repente alguns acabem gostando e permaneçam em Apucarana. No dia 28 de março, os primeiros refugiados chegaram em Apucarana. Uma família, cinco pessoas, um casal, duas crianças de 5 e 7 anos e a avó delas. Neste dia 31 de março, o segundo grupo chegou na cidade. São 11 pessoas, entre elas, sete crianças. Neste dia 31 de março, os primeiros refugiados chegaram em Apucarana.